Olá, hoje tem um top 6 perfumes de uma linha que é super baratinho da dona Avon, no qual essa linha a gente vai ganhar mais um irmãozinho, isso mesmo, muito em breve, ou seja, uma linha que não para de crescer. Então, antes de mostrar quais são os meus preferidos do sexto ao primeiro lugar e comentar desse futuro lançamento para você que está aí do outro lado, eu peço encarecidamente o seu joinha e peço também para que você compartilhe esse vídeo, gente, porque através do compartilhamento ajuda com que mais pessoas possam vir conhecer o canal, se gostarem, se inscreverem, porque isso é muito essencial para o crescimento do canal. Então, eu conto com todas vocês, minhas inscritas aí do outro lado, ó. E também, antes de mostrar essa linha maravilhosa que tem um preço acessível e são perfumes muito bons, eu peço encarecidamente que vocês conheçam a minha loja virtual, isso mesmo, agora o Taiguara Almeida já tem a loja virtual da Avon, onde você entra lá, a gente está, ó, bombando de promoção. Como vocês sabem, a Avon, né, vive na promoção, a gente nunca compra com preço cheio. E também tem uma ótima notícia, porque junto com esse meu espaço, tem um cupom de 20% de desconto. Além do produto ser barato, você ainda vai utilizar o cupom de desconto e vai ganhar mais 20% de desconto. Olha que coisa boa! E vale lembrar que compras acima de R$119,90, o frete é grátis. Você pode parcelar até seis vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, mas isso dependendo, lógico, do tamanho da sua compra, né? E dentro da caixa, a Avon vai selecionar dois brindes e vai colocar de brindes, assim, que eles vão lançar, para que você possa conhecer, testar o produto e, se gostar, adquirir futuramente, né, que eu acho que é super válido. E também vocês podem comprar através de boleto bancário. E tem, assim, um descontinho básico, apesar de que, sinceramente, eu nunca comprei nada por boleto, porque eu tenho preguiça de, no outro dia, sair para pagar. Então, eu sou do lado prático, eu pago no cartão de crédito, que recebo depois na minha casa e, sem sair de casa, eu compro e recebo, não é verdade? Mas, enfim, eu conto com a participação de vocês lá no meu espaço da Avon, que estará aqui no box de informações, o link clicável, e junto o cupom para vocês adicionarem na finalização da compra e ter mais 20% de desconto, tá bom? Então, vamos lá. Gente, essa é uma das linhas que, acredito eu, seja uma das mais vendidas da Avon, porque não para de crescer. Quando a gente pensa que vai dar uma trégua, lá vem o lançamento dentro dessa linha. Então, eu tenho todos, né, que tem atualmente no catálogo, eu tenho todos, e eu vou falar para vocês quais são os meus preferidos, tá? Do top 6, do sexto ao primeiríssimo lugar. Em sexto lugar, ficou o 300km, é, porque a linha é 300km, que é uma linha baratinha, maravilhosa, e eu acho bem compartilhável, porque todos eles são perfumes para o dia a dia e são todos bem fresquinhos. Então, meninas que curtem a pegada de perfumes masculinos, podem se jogar porque vale a pena e tem boa fixação. 300 intense, ficou na sexta posição do meu top 6, linha 300km por hora, tá? No final desse vídeo, eu vou falar sobre o novo lançamento dessa linha e as notas que compõem, tá bom? O meu quinto lugar ficou o AirSpeed, 300km AirSpeed, ele ficou na quinta posição. Na quarta posição, ficou 300km tradicional, isso mesmo, esse daqui talvez seja o mais queridinho da linha, mas é o meu quarto lugar, tá? Porque os outros três são os meus preferidos da linha. Vamos ao terceiro lugar? Em terceiro lugar, em medalha de bronze, é o Maxi Turbo. Isso mesmo, eu vou falar as notas desse bonitinho e o que se destaca na minha pele, tá? E vale lembrar que todos eles são perfumes para o dia a dia e a média de duração deles na minha pele fica variando entre 4 e 6 horas, tá? Mais ou menos de fixação e projeção de 30, 40 minutos e alguns aí chegam até a 1 hora de projeção. Então são fixações boas, projeções legais e são perfumes bons, como eu disse, baratinhos para o dia a dia. Vamos lá, Maxi Turbo. A saída dele tem bergamota, a nota de coração é especiarias e a nota de fundo é almíscar. E na minha pele, esse daqui é super cítrico, é muita bergamota que eu sinto do início ao fim. Eu acho um perfume refrescante, gostoso, para dias quentes, que não incomoda e ele sempre agrada todo mundo. Gente, quando eu estou perto, ninguém reclama. Até me perguntam que perfume fresquinho e gostoso é esse, tá? Porque ele é muito bom. Então, ó, Maxi Turbo ficou na terceira posição. O meu segundo preferido dessa linha é o Nitro, que tem essa embalagem linda aqui em azul, muito bonita. E eu vou falar as notas do Nitro, tá? E o que se destacou na minha pele. Ele tem nota de saída de hortelã, nota de coração pimenta preta e nota de fundo, ele tem ambar. Esse daqui é o mais picante, porém, ele tem essa nota de hortelã que traz uma refrescância também ao perfume. Então ele é aquela mistura de notas picantes e frescas na minha pele. Perfume muito gostoso e eu gosto muito por ter a nota de hortelã em destaque também. Então é um bom perfume com boa fixação na minha pele. O próximo, né, e primeiríssimo lugar que levou a medalha de ouro, não é mais, né, não é mais, ninguém vai mais desconfiar de nada. Ai, qual será o primeiro? É lógico, o Super Sonic, que na minha opinião tem uma das embalagens mais bonitas dessa linha. Todo branco, com esse meio aqui vermelho. E o Super Sonic é um excelente perfume. É esse daqui que fixa por mais de seis horas na minha pele. Ele é excelente, ele é delicioso. Ele tem um fundo levemente adocicado. E eu vou dizer as notas dele pra vocês, tá? Notas de saída, laranja, bergamota e toranja. Nota de coração, pimenta preta. E nota de fundo, vetiver. E na minha pele, ele é essa junção de notas cítricas e adocicadas. Aqui é uma junção de toranja com laranja e bergamota, que trazem uma certa doçura no fundo desse perfume, e que me agrada muito. E na minha pele, fixa e projeta muito bem. Então esse daqui é o meu primeiríssimo lugar até o momento, ou até a chegada do novo, que é o 300 km por hora virtual adrenalina. Isso mesmo, virtual adrenalina. Vai estar chegando muito em breve para compor, né? Mais um perfume nessa linha. E ele tem as notas de saída. Notas herbais e frutais. Coração, notas metálicas. Tô curioso. E a nota de fundo é ambar. Isso mesmo. Então o virtual adrenalina vai ser o novo perfume que vem compor. A linha 300 km, que é uma linha super baratinha da Dona Avon, que cumpre com o que promete. Tem uma fixação legal, tem uma projeção muito boa, e que eu considero super versáteis, porque todos eles têm essa pitada, têm esse pé no frescor. Sempre tem uma base cítrica aí, misturada com alguma outra coisa, que deixa o perfume super gostoso. Tá bom? Então eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse meu top 6 baratexes maravilhosos da linha 300 km da Avon. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.